E toda vez que a gente fala em felicidade, a gente confunde a ideia da felicidade com uma ideia de estou alegre, estou aqui comemorando, estou aproveitando, estou celebrando. E a felicidade, obviamente, não é isso. Porque se você só é feliz nesses momentos, você não é feliz. De verdade, você não é. Porque nesses momentos você está fazendo um esforço para acreditar que você está sendo feliz. É aquele famoso esforço de eu vou me jogar nessa festa. Você pode se jogar na festa, você pode se jogar na balada, você pode se jogar no carnaval, no que você quiser. Mas não é disso que é feita a felicidade. A felicidade, ela inclui seus momentos de tristeza. A felicidade inclui a tristeza. Ela não afasta a tristeza porque ela não tem medo da tristeza. A felicidade inclui a melancolia, inclui um dia mais sensível, inclui mau humor até. Isso não significa que eu não sou feliz. Significa que eu sou humano, eu sou cheio de reações. Mas a felicidade, ela ocupa um lugar onde tudo isso você consegue detectar, você consegue entender, você consegue destrinchar, você consegue mexer, você descobre as suas razões. A felicidade, ela é profundamente ligada ao autoconhecimento. Porque na hora que você tem essa compreensão daquilo que te acontece, você não é mais vítima do que te acontece. Nem dessa falsa alegria que você precisa inventar para dizer que está feliz, e nem desses momentos que você quer evitar com medo deles. Não tenha medo da tristeza. Tristeza pode ser uma coisa muito produtiva também. Você pode entender ela. Você pode ter, naquele instante, uma compreensão maior do outro. Você pode ter mais compaixão, mais empatia. Você pode ser uma pessoa mais completa. Sem essas características, sem gestos de amor ao próximo, de solidariedade, a felicidade não existe. Porque nenhum de nós está sozinho, nenhum de nós é uma ilha, nós somos um continente. Essas conexões entre as pessoas, elas existem, elas precisam ser cuidadas. E as escolhas que a gente faz para ser mais feliz, é escolher pessoas que são importantes para a gente. Que são representativas para aquilo que a gente acredita. Se você convive com pessoas que não tem nada a ver com você, se você tem um desgaste completo, pleno, o tempo inteiro, da energia que você recebe dessas pessoas, você tem que parar e mudar. Você tem que ir para um outro lugar. Porque você não pode viver num antagonismo. Você tem que entender quem você é e procurar os seus semelhantes e as pessoas que completam essa pessoa que você quer ser, que você escolheu ser e que você vai conectar o seu melhor com o melhor do outro. É isso que faz a gente crescer.